Um dos destaques do Festival de Cinema Judaico de São Paulo é a produção de uma brasileira que reúne o depoimento de descendentes de vítimas do Holocausto, mas também de alemães que também tiveram as vidas transformadas pela Segunda Guerra Mundial. A produtora Cláudia Erlich nasceu em uma família de sobreviventes do Holocausto. Seus avós maternos eram judeus e vieram da Polônia para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Uma história que eles fizeram questão de não esconder, mas com a qual Cláudia precisou lidar após uma viagem à Alemanha. Também era muito importante escutar o outro lado. Daí surgiu o documentário Os Fantasmas do Terceiro Reich. A história é contada por um ponto de vista diferente, o de três descendentes de oficiais nazistas. Bettina Goren decidiu operar para não ter filhos, por ser sobrinha neta de um dos braços direitos de Hitler. Filho de outro expoente nazista, Bernd Walschlager se revoltou e se converteu ao judaísmo. E Ursula Bollger demorou anos para descobrir que o avô criou um método de tortura usado em Auschwitz. Do ponto de vista da nossa geração, 70 anos depois da guerra, como é que a gente está lidando com isso? Incluindo o documentário do ponto de vista de diálogo entre os descendentes de vítimas e de perpetradores. O documentário de Cláudia será exibido pela primeira vez no Brasil na 16ª edição do Festival de Cinema Judaico de São Paulo, produzido pelo Clube Hebraica. São mais de 40 produções de diversos países, exibidas em seis pontos da cidade, entre eles o Centro da Cultura Judaica. Nossa programação traz dois eixos principais. O primeiro deles é uma seleção de filmes dos irmãos Reimann, que são dois irmãos israelenses que através dos seus filmes trazem temas políticos e sociais. E o segundo eixo são documentários que fazem uma reflexão sobre a memória. fato da família, todos os irmãos Reimann, que são dois irmãos Reimann. Legenda Adriana Zanotto